Você sabia que a profissão de análise de dados é a que mais cresce atualmente, com perspectiva de aumento de vagas até 2025? Quer saber mais? Fique comigo nesse vídeo. A ciência de dados é uma combinação de diversas outras áreas da computação, como inteligência artificial, estatística e análise de dados. As empresas utilizam seus dados para conhecer melhor o cliente. Quanto mais informação a empresa tem do seu cliente, mais assertiva vai ser as suas decisões, porque o produto que ela oferece, o serviço que ela oferece, vai ser dedicado exclusivamente para aquele perfil de usuário. Hoje, dados valem muito mais do que petróleo, porque conhecer o seu cliente é a chave do sucesso de qualquer empresa. Por exemplo, quando vocês acessam qualquer site da internet, as empresas começam a coletar dados a seu respeito. Com base nesses dados, eles conseguem informações suficientes para sugerir produtos de acordo com o seu perfil de consumo ou perfil de navegação. Todas as áreas da computação mexem com análise de dados. Porém, precisa se aprofundar melhor nessa área. As profissões da computação que se aprofundam em análise de dados são cientistas de dados, engenheiros de dados, profissionais de inteligência artificial, estatística e big data. Um analista júnior dessa área pode receber salários entre 2 e 5 mil reais, enquanto um analista sênior pode receber salários entre 4 e 8 mil reais. Tudo depende do grau de formação do profissional. Para se tornar um profissional na área, o primeiro passo é gostar de tecnologia, é claro. Porém, além disso, é importante ter uma boa formação sólida na área. Para isso, a Faculdade Senac Goiás oferece cursos de graduação e especialização voltados para a área. E o Senac Goiás oferece cursos profissionalizantes. Para saber mais, acesse nosso site e confira. Alimentar Alimentar Edo Alimentar 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 Obrigado.